Eu sou a Ana Rosa, vivo em Sintra, trabalho numa empresa de material informático, sou recepcionista da mesma há já 17 anos. Gosto de fazer trabalhos de publicidade, daí inscrever-me na agência, também gostaria de fazer cortes-metragens, fotografia, tudo nessa base. Sou simpática, sou determinada, sou responsável e por que não contarem comigo para fazer um casting para o que vos propuserem e o que me propuserem a mim. Todos venirem para castings e contem comigo. Até a próxima! Música 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 Música